Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala comigo. Hoje eu quero mostrar as pedrinhas aqui rapidinho, tá? Vamos rapidinho que tem mais coisa boa, hein? Aguardem, aguardem, tem coisa boa aí, ó. Deixa eu mostrar aqui já, ó. Aguardem, né? Aqui foi só pra chamar atenção. Só pra isca, né? Porque o canal tá parando, hein? O canal tá dando, mas deu uma freada, eu vou falar. Olha, aqui eu tô com três pedrinhas de berilo, tá? Se vocês pensarem que é diamante, não vá pensando. Não vá pensando que é vidro também, que não é vidro. São três pedrinhas de berilo. Na verdade, essas pedrinhas aqui, elas são da mesma dessa aqui, ó. Ih, tá difícil pegar aqui. Essa aqui, ó. Tá, essa pedra tá à venda, tá, pessoal? Essa pedra tá à venda. É um berilo lapidado pelo Miguel. Olha só a refração que ela dá. Muito bacana, muito legal mesmo, né? Vamos tentar animar o vídeo aí, porque... Pra dar vencidão às audiências, né? Meia bruta, meio brutal. Não é danada, né? Se você gostar, se inscreve. Ou não, né? E aquele parênteses. Manda ele se inscrever no meu canal, pelo menos. Olha aqui, ó. É que eu peguei ela na mão. E é assim, eu vou dar uma dica pra você. Quando você pega uma pedra na mão, principalmente lapidada... Você sempre passa um papel higiênico nela, pra que não soe, né? Aí, que bacana. Olha que bacana, né? Mandando um abraço aí a todos os inscritos. Aquele salve aí a todos do canal. Não tô respondendo porque não tá dando. Lembrando que logo, logo vai ter surpresa, hein? Surpresa boa no canal. Por que que a pedra não para na mão da gente, né? Qual o segredo, né? Será que ela não quer se aparecer? Bom, então, esse aqui é um berilo, ó. Tá à venda esse berilo. Eu coloquei a venda. Tá? É a mesma dessas daqui, ó. É que quando o Miguel lapidou, sobrou, né? Esse pedacinho. Sobrou um pedaço, né? Lógico, óbvio. Grande. Aí eu quebrei, né? Pra ver a refração e tal. Eu gosto muito de estudar a refração de uma pedra e tal. Pra mim, quando eu vou procurar uma pedra de diamante, pelo menos eu tenho uma noção mais ou menos do que é ou não a pedra. Essa pedra é considerada uma pedra preciosa, tá, pessoal? É da mesma família da esmeralda. Só que ela é branca. Translúcida. Totalmente translúcida. E com brilho o celular não consegue mostrar, não. É muito bacana. Essa pedra tá à venda. Tenho aqui também duas ametista extra. Também estão à venda. Quem quiser comprar, essa aqui eu tenho o par, ó. Essa já não foi lapidada pelo Miguel. Né? Nem essa aqui, que é o mesmo tamanho, a mesma coisa. Aí, se você interessar, você entra em contato comigo pelo Facebook. Eu não vou passar meu WhatsApp, porque é muito comentário e muito, muita coisa. Então, essa aqui são duas ametistas extra, vindo diretamente da Bahia. Não é melancia, mas veio da Bahia. Por quê? Porque a Bahia produz melancia, hein? Eu não sabia. Aliás, o pessoal que não viaja, né? A gente não sabe disso. A Bahia produz muita melancia. Que diria, né? Que bacana, né? Tem essa aqui também, pessoal. Essa aqui é um cristal. Essa aqui, assim que eu conseguir pegar na mão, né? Daqui a uns três dias. Essa aqui é um cristal, ó. É um cristal mesmo, lapidado, ó. Olha a refração que ela dá. Também está à venda para fazer um anel aí, ó. Só que eu só tenho ela, né? Essa aqui também foi lapidada pelo Miguel. Ó, que bacana. E... E tenho essa aqui também para venda. Essa aqui, pelo menos em todos os testes que eu fiz aí, deu cornalina e rubi. Mas eu creio que rubi não seja, né? Então essa aqui eu vou vender como cornalina. Vale menos que um corno. Tava demorando. Faz aí besteira no canal. Foi um pedaço de cenoura petrificado, né? Uma das duas. Quando eu estudei sobre essa pedra aqui, saiu cada pedra tão valiosa lá que... Chegou uma lá, acho que é 300 milhões de reais, negócio por aí. Mas eu creio que não seja, não. Eu creio que ela seja uma cornalina mesmo. Uma ágata cornalina, né? A cornalina é da família da ágata, né? Tá à venda também, tá, pessoal? Ó, aqui. Barato. Preço barato. Só pra hoje. Então tá aqui a coleçãozinha à venda. Mas por que você tá vendendo charlatão safado? Não. É o joelho, eu vou começar a colecionar agora outro tipo de pedra, então eu tô vendendo. Agora essa aqui, eu acho que é a mais... A outra lá com brilho, eu tô mexendo o celular que ela tá brilhando lá. Essa aqui é a mais valiosa, né? Da coleção, ó. Porque ela é considerada uma pedra preciosa. Beleza? E a outra ali brilha, hein, ó. Ó, eu mexo o celular que ela brilha. Se eu pego ela na mão, ela para de brilhar. Então quando você for pegar uma pedra na mão, passa super bonde pra ela não cair da sua mão. Aí, ó. Também tá à venda. Essa aqui. Tanto esse joguinho que tá à venda, ó. O preço para carinho. Quando você for pegar uma pedra na mão, você sempre faz isso aqui, ó. Ih, vai dar um trabalho pra fazer isso aqui. Eu tô querendo evitar a fadiga. Olha lá, você pega assim. Porque o que acontece? A pedra é fria, né? A pedra é fria. Todas as pedras são frias. Elas não têm paixão. São desamorosas. Aí quando você pega na mão, ela soa. Aí costuma aparecer o quê? A soa digital nela, né? Por isso que elas, às vezes, não ficam tão bonitas como realmente elas são. Menos a cornalina aqui. Menos a cenoura aqui. Essa aqui, eu vendo ela a um preço razoável. Porque pode ser que eu pense. Aqui, ela apareceu lá até como... Nossa, eu não lembro o nome agora. Uma pedra raríssima e caríssima. Mas, enfim. Eu vou vender ela com cornalina. Você sabe o que é cornalina? É o que eu falei. Ela vale menos que um corno. Beleza, pessoal? Então, tá aí minha coleçãozinha de pedra à venda. Aqueles que estiverem querendo comprar, entrem em contato comigo pelo Facebook. Ou, se não, pelo WhatsApp. Eu vou deixar o meu WhatsApp, só mais uma vez, na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e não se esquecem. Ah, um bom fim de semana a todos, né? Bom fim de semana a todos. Que Deus abençoe imensamente a todos. E... Desculpa, é que eu não vou responder os comentários. Porque não tá dando pra responder mesmo. É por causa da minha internet aqui. Então, fiquem todos com Deus. Essa coleçãozinha inteira aqui... Qualquer 10 mil reais vai embora. Não, entrem em contato comigo que a gente negocia um precinho bacana. E tem aqui... O Kimberlito também tá à venda. Ele põe até um diamante lá dentro. Vai saber, né? Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus e não se esquecem. Fala comigo.